Jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana e o Corinthians recebeu o Bragantino na Neoquímica Arena. Com vantagem no placar, Otimão conseguiu administrar bem o primeiro tempo. Levou muito perigo ao gol de Fabrício. Neste lance, Matheus Bidu quase abriu o marcador. Os donos da casa praticamente dominaram a primeira etapa. Até que aos 23 minutos, Garro ampliou a vantagem no placar. Coronado tocou para Rodrigo Garro marcar. Ainda no primeiro tempo, Camisa 10 quase marcou o segundo gol. Na volta do intervalo, Matheus Bidu obrigou Fabrício a fazer uma grande defesa. Depois disso, o Massa Bruta se lançou ao ataque. Precisando virar no placar, a linha ofensiva começou a funcionar. E o goleiro Hugo Souza, que não havia aparecido na etapa inicial, começou a trabalhar. Borbas quase marcou. E na sobra, Eduardo Sacha acertou a perna do goleiro. E não demorou muito para o Camisa 19 encher o pé e acertar a meta do goleiro corinitiano. Após cobrança de lateral, a zaga do Timão deu um presente para o Camisa 19 marcar o primeiro gol do time de Bragança. Quatro minutos mais tarde e o Red Bull ampliou com Luan Cândido. Depois da cobrança de escanteio por Lucas Evangelista, o Camisa 36 cabeceou para deixar tudo igual no agregado. Levando a decisão para a cobrança de penalidades. Já na loteria dos pênaltis, o Corinthians teve duas cobranças desperdiçadas. Uma com André Ramalho e outra com Rian. Ambos erraram a meta de Fabrício. Em compensação, Hugo Souza foi o herói da noite. Defendendo as cobranças de Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes. Ajudando a equipe da capital a avançar para a próxima fase. E depois de sete jogos sem vencer, o time de Bragança Paulista voltou a encontrar o caminho da vitória. Mas acabou se desviando da rota que levaria para as quartas de final da Sul-Americana. Ao ser derrotado pelo Corinthians nas cobranças de pênaltis. A questão dos pênaltis é sempre uma lutaria. Não sei se dizem isso. Opa! Está aí o Pedro Caixinha, treinador do time do Red Bull Bragantino. Bom colega, começo com você. Brilhou a estrela do Hugo Souza. O Red Bull Bragantino foi competente durante o jogo porque virou. Mas incompetente. O Red Bull Bragantino teve três oportunidades e desperdiçou as três cobranças. E aí, Glaguer? A penalidade, a gente sabe como é que funciona, né? Eu não acredito em sorte. Eu acredito em competência. Então foi competência do goleiro corintiano. E foi incompetência, imperícia dos batedores de pênaltis do Bragantino. Você viu o que o Gustavo Henrique fez ou não? O que? O jogueiro do Corinthians lá. Meteu uma bica no meio. No meio do gol, irmão. Chegou a mutamba lá, a bola entrou no meio do gol. É gol do Corinthians e ponto final. E aí joga a responsabilidade do time adversário. Assim, ó. Pô, valeu demais o Bragantino. Foi lá na leão química, virou. Poderia, inclusive. Se o Bragantino tivesse acreditado um pouco mais, ter feito o terceiro gol, hein? Poderia. Não iria me espantar, não. Agora, vai para os pênaltis, cara. E aí, sem dúvida nenhuma, o cara é gigante, né? Como disse o Tigrão ontem, o cara tem dois andares de altura. Então, não teve jeito. E aí, CH, classificação do Corinthians, onde brilhou o Hugo Souza. Não vai colocar aí o meu... a minha profetizada? Hoje não vai pôr. Não, não, não vai. Não vai, não vai. Vem cá para próximo. Mas eu me recordo que você profetizou que o Corinthians se classificaria. Fala com o seu burro aí. Não, eu já tinha falado antes. Ah, já? Também sonhei. Falei para o Samuca aqui, ó. Tá aqui que não me deixa mentir. É. Falei, ó. O Hugo Souza vai pegar pênalti. Só não sabia que ia pegar três, né? É verdade. Por isso que eu arrisquei aqui ontem que o Corinthians classificaria nos pênaltis. Como classificou. Parabéns. Agora, parabéns ao Red Bull também, que no segundo tempo jogou bola pra caramba. Jogou muita bola. E merecia até ter feito o terceiro gol mais nos pênaltis se o Corinthians foi mais competente. É isso. E hoje sai o adversário do Corinthians nas quartas de final. Fortaleza e Rossário Central jogam na Arena Castelão no primeiro jogo. Um a um jogo realizado na Argentina. Aquela pergunta que não quer calar. Qual? O Corinthians vai focar mesmo na Sul-Americana? É, se focar na Sul-Americana... Você já disse isso várias vezes. Só se for... Pode ser perigoso. Só se for... Pode ser, não. E já está sendo. Só se for irresponsável. Já está sendo perigoso. Pega a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É. Nos três próximos jogos, se conseguir fazer um ponto, eu deixaria esse negócio de Copa do Brasil e Sul-Americana de lado, hein? Cuidado, Corinthians, no Campeonato Brasileiro. E agora, para o Bragantino, só restou o Campeonato Brasileiro da Série A. Pontos para quem acertou que o Massa Bruta chegaria aos pênaltis, mas não passaria para as quartas de final da Sula. Créditos para os nossos visionários, CH e Carlos Batista. Muito importante. Só vou ver. Muito importante. Eu acho que vai passar nos pênaltis, tá? Nos pênaltis. Eu também acho que vai passar nos pênaltis. Então é isso aí. Eu também acho que vai passar nos pênaltis. Só que o Corinthians leva nos pênaltis. Corinthians leva nos pênaltis. Você também? É. Não, eu acho que não. Bom, depois dá para a conversa. Vamos aguardar. É, está registrado. Já diria aquele narrador famoso. O CH cravou, passa a Corinthians nos pênaltis e não deu outro. O Batista foi no embalo. Foi no embalo. O senhor perdeu. Espera um pouco. Aqui vemos a falta. Três chances. Bragatino. Nós tivemos? É lógico. Nossa região aqui. Bragatino. Nós tivemos três chances. Você errou, Gleger. Três. Gleger, você errou, cara. Perra! Desculpa. Amanhã a gente conversa. Estamos conversando. Você errou. Nós não apostamos, não, né? O CH na lata, hein? Na lata. E o Batista me copiou. Por isso que ele foi na onda, entendeu? Foi na onda. É verdade que ele tinha me copiado. Você viu ou não? Eu falei que ia ser nos pênaltis e eu sonhei. Pergunta para o Samuca que está aqui no estúdio. E manda um abraço para o Angelito Neto aí, ó. Ele colocou, ele fez questão de pedir para colocar na matéria que você cravou que daria a Bragatino. O Angelito é uma pessoa extremamente especial. Eu tenho o maior respeito pela pessoa e também pela competência. Muito obrigado, meu amigo.